A autorização para trabalhar no centro são pessoas com deficiência e os RIPs, artesãos, pessoas que estão fazendo seus produtos no local. Eles podem trabalhar, neste caso dos artesãos, em alguns locais, não na cidade inteira. Esses podem estar na rua, os demais estão irregulares. A partir do dia 21, a gente vai iniciar um sorteio para colocar em shoppings privados as pessoas que querem trabalhar na modalidade de uma feira. Isso tem um custo de R$ 1,00 por dia, R$ 30,00 por mês, para ser precisa. Durante esse período, nós vamos estar abrindo a licitação para o Shopping Caetés, a licitação de feiras, tanto de feiras de artesanato quanto de feiras de produtos alimentícios, e vamos fazer, estamos protocolando hoje na Câmara a operação urbana que deve resolver a questão das vagas permanentes, onde a Prefeitura vai subsidiar esse aluguel durante cinco anos. A diferença é que a fiscalização passa a prender as mercadorias e aplicar penalidades, como multas, que são multas caras, como a gente vem avisando há bastante tempo. Vamos concluir a licitação que foi feita para oferecer, contratar empresas para oferecer 700, quase 700 vagas em cursos diversos de formação e empreendedorismo. Elas vão levar cinco anos para chegar a esses R$ 800,00, cujo valor hoje no Shopping é R$ 1.200,00, valor médio. Então, elas levariam cinco anos para atingir esse R$ 800,00 e uma grande carga de formação e empreendedorismo, de facilitação de onde adquirir mercadoria, noções básicas para quem quer se estabelecer. Nós vamos tratá-los como pré-MEI, para que depois eles formalizem e isso muda completamente a realidade do que eles conhecem hoje em termos de comércio. São trabalhadores que estão tentando sobreviver nas ruas, a gente sabe perfeitamente disso e por isso a gente vai, obviamente, tratá-las com todo respeito. A presença ostensiva da nossa força policial na rua é para garantir a segurança dos fiscais e das pessoas que usam de 1%. A prefeitura garante antecipadamente essas vagas de aluguel durante cinco anos, isso no momento de crise econômica, obviamente, todos esses shoppings têm vagas, por isso mesmo, né, para o shopping é uma boa oferta. Nós fizemos 1.137 cadastros de camelôs no hipercentro e quando a gente foi recebê-los no parque, nós recebemos mais 900 pessoas em situação de meio que de desespero financeiro, né, de procurando trabalho, pessoas em situação similar a que estão os camelôs. O projeto de lei prevê que nós possamos abrir espaço para outras pessoas que tenham, né, lógico, dentro de um programa de interesse social, caso as vagas não sejam preenchidas pelos camelôs. Adrianes Hães 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 Conecht Hães Obrigado.